E aí, pessoal, resolvi dar uma chance pro Tubarão 2, por mais que ele não tenha sido ali dirigido pelo Spielberg, né, mas como eu vi que o elenco era o original do primeiro, eu resolvi ali, quem sabe, pode ser uma coisa boa ou pode ser uma bomba. Mas ele me surpreendeu, é claro, eu sabia que ia ser mais ou menos essa história, que o Martin Brory ia ter ali aquele medo, né, do Tubarão, em que ia acontecer alguma coisa que o Tubarão ia ressuscitar, alguma coisa meio Halloween, Freddy Krueger, né, e dito e feito. Então, achei bem interessante, ele não perdeu a graça, eles conseguiram usar o mesmo nome e a trilha sonora do John Williams, que trouxe bastante autoridade, assim, pro filme, não parece uma continuação, assim, nada a ver do filme, vamos dizer assim, né. Os próximos eu ainda quero assistir, pra tirar tema se eles realmente vão ser bons ou não.